Mãe do país, que Deus traga tudo de bom à mãe, que é tudo de bom na vida, Sibeli. A mãe é amiga, a mãe é conselheira, a mãe é chorona, aquele que os filhos enchem os olhos lágrimas. Então a mãe, ela é especial. A gente é pai, mas sabe que mãe é mãe. Colo de mãe é outra coisa. Eu acho que não tem dia para a mãe, nem tem momento. A mãe, ela é especial em tudo. Ela é o remédio que a gente às vezes precisa, é a mãe. É o remédio sério. Colo de mãe, eu me lembro que eu cheguei aqui, eu passei por um tempo em São Paulo, e a gente fica distante da mãe, a gente só flui, novinha. Quando eu cheguei de vez, vereador Denilson, em casa, ele disse, mãe, agora a gente vai ficar aqui um pouco com a senhora. Diz que eu vi, casa de mãe é a melhor coisa que eu tenho. Então eu e a gente que ainda tem a mãozinha da gente, pedi a Deus pela saúde dela. Minha mãe agora não.